O Tribunal de Justiça da União Europeia autorizou hoje a cobrança pela emissão de gás carbônico dos aviões que cruzarem o espaço aéreo europeu. A cobrança deve começar em 1º de janeiro. Todos os aviões que pousarem ou decolarem na Europa deverão pagar pelo dióxido de carbono resultante da queima de combustível, liberado no trajeto da viagem. As companhias aéreas afirmam que o custo será repassado ao preço das passagens. As americanas e canadenses prometeram recorrer. A gripe aviária ressurge em Hong Kong. Uma galinha com o vírus H5N1 foi encontrada em um mercado local. Por prevenção, 17 mil aves devem ser abatidas e as importações de frangos suspensas. A Coreia do Norte anunciou que Kim Jong-un, herdeiro e sucessor do líder comunista Kim Jong-il, vai dividir o poder com uma junta militar e com um tio. O país disse que testou um míssel de curto alcance como demonstração de força e poder. Ativistas denunciam o assassinato de 250 pessoas pelas forças de segurança da Síria, desde que o país assinou um acordo de paz com a Liga Árabe na segunda-feira. Já o governo de Bachar Al-Assad acusa a oposição de sabotagem. Um grupo de observadores internacionais deve chegar ao país amanhã. Só uma coisa desse noticiário internacional, talvez vocês consigam esclarecer aqui. O fato do Kim Jong-un, que é o sucessor do Kim Jong-il, estar agora com o tio ao lado, tem uma junta, seria por ele ser muito jovem, talvez, ou não? Olha, eu acho que é um sinal de uma disputa muito acirrada pela sucessão do poder na Coreia do Norte. A gente sabe que essa sucessão é feita nos gabinetes, é uma coisa, enfim, absolutamente complicada de ser entendida, porque é conspiração, basicamente. A linha tradicional seria, tradicional, imaginada pelo Kim Jong-il, era um dos seus filhos herdarem. O que está mostrando nesse movimento é que isso não foi aceito, não foi aceito não só dentro da família, como pelo segundo segmento que mais manda lá. É, porque já estava anunciado isso, não é? Pois é, o problema é que a transição foi antecipada por esse ataque cardíaco. Olha, só antes da gente prosseguir aqui, uma pergunta que chega pelo Twitter aqui do Arnaldo. Os Estados Unidos lucraram ou tiveram prejuízo com a guerra do Iraque? O Arnaldo pergunta, dá para responder rápido? Bom, veja, os Estados Unidos empregaram 4 trilhões de dólares na guerra ao terror como um todo. Isso equivale à soma dos últimos 5 anos do déficit orçamentário dos Estados Unidos. Ou seja, 5 anos de déficit orçamentário significa que os Estados Unidos realmente perderam, o que não significa que perderam em todas as instâncias. O país perdeu, ajudou, acho que o Senes pode dizer melhor do que eu, a entrar na crise que a enfrenta atualmente, ao mesmo tempo que as empresas bélicas lucraram. E lembrar das relações que Bush tinha, a família Bush, com a indústria armamentista norte-americana. Retrospectiva 2011 do Jornal da Cultura. Agora os destaques escolhidos por Arlene Klencher aqui no Brasil. Há a longa discussão do Código Florestal no cenário internacional, uma convenção sobre o clima com poucos resultados práticos. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, encerrada no início do mês na África do Sul, não conseguiu aprovar nenhum compromisso internacional para que os países reduzam as emissões de gases causadores do efeito estufa. Aqui no Brasil, o Senado aprovou o novo Código Florestal, que anistia desmatamentos ilegais realizados até junho de 2008 e diminui as áreas de preservação nas margens de rios, encostas e topos de morro. No Ano Internacional das Florestas, a Amazônia perdeu 18% de sua área com desmatamentos. A região também é palco de outra polêmica, a implantação da hidrelétrica de Belo Monte. Há um custo enorme e sem a certeza de qual será a capacidade de geração de energia no período de seca, além dos impactos sobre as comunidades ribeirinhas e indígenas. E mais uma vez o país vê a chegada do verão, com milhões de pessoas ainda vivendo em áreas de risco, mas um motivo de inquietação que faz lembrar a tragédia da região serrana do Rio de Janeiro, no início do ano, provocada pelo excesso de chuva, ocupação irregular e desmatamentos. Olha, esse último tema que você escolheu aqui talvez fosse o que eu colocaria também, porque é incrível, a gente está chegando aí no verão, as enchentes já começaram, né, Minas Gerais e tudo mais, e ninguém vem aqui e fala, olha, a gente tentou fazer isso, 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 não deu certo, a gente está fazendo isso agora, outro dia. Não sei se foi no dia que vocês estavam aqui no jornal, que tinha um ministro da infraestrutura, que ele falou, agora a gente tem um mapeamento que mostra, a gente já sabe onde pode inundar, e aí toca uma sirene, como se fosse. Toca uma sirene, a gente corre para a casa dele, pode ser? E é muito importante notar, eu acho nisso, com a conferência de Durban, que aconteceu das Nações Unidas, quer dizer, a poluição na África, a mudança climática causada pela emissão de gases, ela tem um efeito, não no país que emitiu os gases, ela tem um efeito imprevisível em qualquer parte do mundo. Essa semana nós vimos mil mortos nas Filipinas, uma aldeia inteira varrida do mapa, como consequência do desmatamento do morro, como a lei, inclusive brasileira, acaba de permitir aumentar esse grau de desmatamento, e, aliás, o que estavam dizendo nas Filipinas é que nessa região restou 10% da mata virgem nativa. Com isso... Quer dizer, com tudo está relacionado, não é? Absolutamente. E aí o Código Florestal, que você abriu ali o teu RT, com o Código Florestal, que também foi... Ah, na nossa avaliação aqui, das especialistas ouvidos pelo Jornal da Cultura, foi outro fechame, porque coloca em risco aí toda a nossa... Coloca em risco, e a conferência de Durban jogou para 2020 a discussão e um acordo internacional, quer dizer, a gente vai passar 10 anos nesses 10 anos vai depender de cada país a redução, por conta própria, por vontade própria, por consciência nacional própria, a redução de emissão de gases, né? Aí tem uma questão, Pauli, que é... Essa crise financeira, essa certa crise, inclusive no ordenamento político internacional, ele deve ter um efeito muito negativo sobre os acordos ambientais. Estava hoje no almoço com um empresário, uma grande empresa que tem acompanhado esse tema de pé, e ele está falando claramente que não trabalha mais com o cenário de ter novos acordos ambientais que restringam determinadas práticas empresariais nos próximos anos, porque a crise econômica na Europa claramente vai desengajar esses países, né? E o ponto de vista de um certo desordenamento político também, a falta de liderança, etc. Ou seja, o cenário do ponto de vista de imaginar formas cooperativas de combater, vamos dizer, o aquecimento, etc., ele deve estar fora da agenda para os próximos anos. Quer dizer, eu não entendi direito. Está pouco valorizado na pauta isso? Não, o problema é que esses acordos de restrição, por exemplo, de emissão de gases, ou de maior necessidade de filtros ou práticas industriais... Custam, né? Custam dinheiro. Entendi. E quem vai pagar esse dinheiro? Entendi. Então, aqueles que puxavam a agenda, que eram alguns países envolvidos, eles estão agora em crise, eles estão dizendo, calma, eu não posso mais pagar. Então, o cenário nesse sentido é muito ruim. E a sinalização de Durban, ou da ausência de um acordo em Durban, já é um primeiro indício de que, olha, talvez essa agenda vá passar a ficar em compasso de espera... Não, quando o que se firmou lá foi para 2020, se não me engano, ia até lá. Não, e porque a lógica é uma lógica que não serve mais, a lógica de poder poluir em nome do desenvolvimento. A gente não comporta mais essa lógica. E os economistas recomendam, como regra geral, quem não se deve comprometer mais do que... Que não se deve se comprometer mais, eu quero dizer, com 30% da renda familiar com financiamentos. Hoje em dia, a pessoa achar que o cartão de crédito é uma facilidade muito grande para a vida da pessoa, está completamente enganada. Porque, dependendo da pessoa, faz conta com aquele limite que o cartão dá para a pessoa e acaba se enrolando, acaba se fazendo um bola de neve. Então, não é aconselhado ter cartão de crédito. Quando emitiram para mim, automaticamente já cancelei. A seguir, Nova York comemora a marca de 50 milhões de visitantes. A perspectiva de emprestado, eu quero ver rodzfriends, Música 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 Tchau, tchau.